Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês a ração para filhotes Maltese PAP da Royal Canin, alimento completo seco para cães filhotes da raça Maltese de 2 a 10 meses de idade. O crescimento é uma fase fundamental na vida do seu cão, é um momento de grandes mudanças e descobertas. Durante esse período chave, o filhote estabelece as bases para o seu futuro, desenvolvendo-se gradualmente. Maltese PAP auxilia o crescimento saudável do filhote, com um fornecimento ideal de energia, proteínas, cálcio e fósforo. O alimento ajuda a manter a maciez e revelar o brilho da pelagem branca do Maltese, graças a uma combinação de nutrientes. Este croquete foi exclusivamente desenvolvido para facilitar a apreensão e estimular o filhote de Maltese a mastigar. A coloração dos croquetes pode variar devido aos ingredientes naturais. A fórmula é uma combinação de nutrientes com proteínas de alta qualidade e prebióticos para apoiar a saúde digestiva e uma microbiota balanceada, contribuindo para a boa qualidade das fezes, L e P, proteínas selecionadas por sua alta digestibilidade. Tchau!